Nós estamos de volta e está marcado para hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo o julgamento da ação que investiga o prefeito de Penápolis, Célio José de Oliveira, do PSD. O chefe do Executivo é suspeito de participar de um suposto esquema de corrupção junto a uma empresa de marketing da cidade. Se for comprovada a participação de Célio, ele pode ter o mandato cassado. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Penápolis, que disse por meio de nota que aguardará o julgamento para se manifestar.